8 de março, Dia Internacional da Mulher, um dos momentos mais importantes do calendário global no mês de março, foi celebrado nesta manhã, durante sessão solene no plenário da Câmara Municipal de Cuiabá, pela Comissão dos Direitos da Mulher, composta pelas vereadoras Michelle Alencar, Maisa Leão e Edna Sampaio. A presidente e vereadora Michelle Alencar falou sobre a realização desta primeira sessão solene feita pela comissão. Hoje essa sessão é a primeira sessão solene liderada pela Comissão de Direitos da Mulher e eu como presidente estou me sentindo extremamente grata e honrada por poder ocupar esse lugar, estreando a primeira sessão solene em homenagem ao Dia da Mulher, com essa comissão. E hoje nós temos aqui mulheres extremamente relevantes para a nossa sociedade, mulheres que exercem um papel brilhante de liderança, mas acima de tudo as nossas mulheres da Câmara. Nós temos representadas aqui todos os gabinetes, as mulheres de todos os gabinetes, as servidoras, as servidoras da secretaria, das empresas terceirizadas de limpeza. Então isso mostra que independente da cor da pele, da cor do cabelo, do lugar que ela ocupa, em todos os lugares, a mulher precisa ser respeitada, valorizada, amada, honrada e claro gente, homenageada, né? E a gente tem um dia para isso, mas aqui eu quero dizer, não é um dia só, todos os dias, tudo que a gente dedica às mulheres hoje precisam ser lembrados na prática. Hoje nós só estamos aqui comemorando o Dia da Mulher, porque muitas mulheres lá no passado corajosamente lutaram, enfrentaram e hoje estamos aqui para lembrá-las e dizer que aquela mesma luta continua. Continua e a gente está aqui corajosamente travando essa luta para que as futuras gerações tenham um ambiente um pouco mais seguro, mais respeitado e com menos desigualdade. A Comissão de Direitos da Mulher da Câmara de Cuiabá recebeu o apoio desde a sua criação, a realização deste evento, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, do presidente da casa, o vereador Chico 2000. De acordo com o presidente, nada mais justo que dar voz às mulheres. Precisamos dar trabalho a ela, né? É uma comissão que trata dos direitos da mulher e nada mais justo dar a elas a oportunidade de organizarem e realizarem essa sessão solene em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Então, é mais do que justo, são três vereadoras lutadoras que defendem a sociedade cuiabana e precisam de oportunidades e este presidente, sempre que possível, estará proporcionando condições para que os vereadores realizem o seu trabalho com qualidade. A vereadora Maísa Leão afirmou que hoje é dia de honrar as mulheres. Hoje nós temos a homenagem do Dia Internacional das Mulheres, que é uma homenagem que acontece costumeiramente no dia 8 de março para nos lembrar do quanto as mulheres precisaram lutar para estar num parlamento, para estar no mercado de trabalho, para ter autonomia sobre seus corpos, suas vidas, para ter liberdade. Hoje é um dia de honrar aquelas que vieram antes de nós e que nos possibilitaram estar aqui, mas honrar também a equipe que trabalha nessa casa, as mulheres que estão aqui nos bastidores, dentro dos gabinetes, fazendo a coisa acontecer e algumas mulheres da nossa sociedade, que nos seus bairros, que nas suas áreas de atuação, são expoentes, são inspiradoras, são lutadoras, que fazem com que outras mulheres sejam levantadas. Então é uma manhã de muita emoção, uma pequena homenagem do coração das vereadoras dessa casa para a sociedade cuiabana. Durante a cerimônia, as vereadoras homenagearam com salvo de palmas as servidoras da Câmara Municipal. Todas as servidoras desta casa, eu gostaria que vocês se colocassem de pé, para que todas pudessem conhecê-las, inclusive as do nosso gabinete, que estão nos apoiando, dando assessoria aí para nós, dando todo o suporte. A todas as servidoras da casa, gostaria que vocês se colocassem de pé. Quem está aí, senhoras e senhores, essas são as guerreiras que lutam diariamente para que esta casa funcione com tanta qualidade. Eu peço um aplauso a elas. A vereadora Edna Sampaio falou sobre o dia 8 de março, destacando que este não é um dia feliz e sim de luta. Não é um dia feliz, porque nós seguimos ainda com muita violência contra a mulher, com muita violência de gênero, com muita misoginia. Ainda é necessário que hajam leis para impedir que as mulheres sejam silenciadas, sejam interrompidas no seu processo, na sua construção, na ocupação dos espaços. Então, é um dia para a gente lembrar da luta das que vieram antes de nós e da luta que nós temos pela frente. Não é fácil, nunca foi fácil para nós, mas o bom é que a gente pode, nesse momento, compartilhar com outras mulheres as vivências, que, embora sejam muito diferentes, elas todas têm uma marca. A marca de ser mulher numa sociedade ainda tão marcada pelo machismo, pelo patriarcado e pela misoginia, que é o que muitas vezes é um ódio contra as próprias mulheres, de alguns homens contra as mulheres. Eu quero muito acreditar e sou embalada por esse sonho, por essa esperança, que a nossa presença nesses espaços e a luta que a gente tem empreendido ao longo de toda a vida e de toda a história possa, finalmente, ser uma luta vitoriosa e nós teremos uma sociedade onde homens e mulheres possam conviver harmonicamente, as mulheres possam ser, de fato, cidadãs de primeira categoria, com pleno direito de gozar da sua cidadania. O presidente finaliza deixando uma mensagem às mulheres neste dia especial. A mensagem é bastante simples. Ame a Deus, ame a sua família e seja feliz.